Depois da tentativa de assassinato dos jogadores do Fortaleza por parte de torcedores do esporte na noite de quarta-feira no Recife, veio do presidente da Federação Pernambucana a ideia mais idiota possível para combater a violência no futebol brasileiro. Disse ele que fez a seguinte proposta à CBF, que se adote em todo o território nacional a torcida única nos estádios brasileiros. Torcida única resolve essa situação? Vamos refletir um pouquinho. Foi a torcida mandante do esporte que atacou o ônibus do time visitante, o Fortaleza. Torcida única não resolve nada. A torcida da casa atacou o ônibus da torcida visitante. Não foi um confronto de torcidas ali. No que isso pode ajudar a resolver o problema? O jogo de torcida única não resolve a violência no futebol brasileiro. Pelo contrário, ela só faz aumentar o sentimento de que rivais não podem coexistir, não podem habitar o mesmo local. É uma grande bobagem. Vamos parar com isso.